Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seven Investimentos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Klabin e a Klabin anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio. Eu vou mostrar a data com e a data de pagamento. Também vou mostrar no gráfico se está num bom momento em onde se comprar as ações. Vou mostrar quanto vai render a nossa carteira pública do canal com 200 ações da Klabin. E também vou fazer uma simulação investindo mil reais na Klabin 3, Klabin 4 e Klabin 11. E se você é novo por aqui eu te convido a se inscrever no canal, ative as notificações para ser avisado sobre os próximos conteúdos. E como eu costumo dizer aqui no canal, se você clicar no curtir vai me ajudar bastante. Lembrando que nada do que eu apresento aqui é recomendação de compra ou venda. É muito importante que você avalie se o ativo faz sentido na sua estratégia de investimentos. E para você que já é acionista, já vou mostrar agora no início a data com e a data de pagamento. A Klabin soltou o comunicado aos acionistas no dia 25 de outubro. Vai pagar juros sobre capital próprio. O valor da distribuição é 319 milhões de reais. E tanto para as ações ordinárias Klabin 3 ou preferenciais Klabin 4, o valor a ser pago será de 5 centavos. Lembrando que sobre esse valor será abatido 15% do imposto de renda. Para quem tem a Klabin 11, as ações e units, o valor a receber será de 0,28 centavos por ação. O pagamento será realizado no dia 14 de novembro de 2023. E as ações passarão a ser negociadas ex juros sobre capital próprio a partir do dia 30 de outubro. Dia 30 de outubro será uma segunda-feira. Então vale ressaltar que a data com será na sexta-feira, dia 27 de outubro. Então se você pretende receber esse juros sobre capital próprio, você precisa ter as ações até o dia 27 de outubro. No juros sobre capital próprio, há retenção de 15% de imposto. No Status Invest, vou pegar aqui os dados para nós fazermos a simulação dos rendimentos. A LBN 3, R$4,45. E o Dividend Yield, R$6,29. A LBN 4, também está custando R$4,45. Está com o Dividend Yield de R$6,26. A LBN 11, está custando R$22,25. E o Dividend Yield, R$6,27%. Vou mostrar agora o gráfico da Klabin e vamos verificar se está num bom momento de se comprar as ações. E na sequência, vou fazer a simulação investindo R$1.000 na KLBN 3, na KLBN 4 e na KLBN 11. E também vou mostrar quanto que o canal vai receber de dividendos com 200 ações. Estou no Trading View. O pessoal tem me cobrado sobre a configuração. Eu ainda não tive tempo de gravar um tutorial, mas tão logo possível gravarei um tutorial ensinando a configurar o Trading View. Estou no gráfico da KLBN 4. O tempo é o semanal. Os mais antigos do canal já conhecem o indicador RSI. Quando ele bate o fundo, é momento de compra. E quando ele está batendo aqui o topo, não é um bom momento de se comprar. Eu fiz a minha primeira entrada na Klabin para a carteira do canal neste fundo. Comprei a R$3,49. Depois o indicador subiu, bateu o seu topo e o gráfico acompanha o indicador. É lógico que o gráfico sobe corrigindo. Ele sobe e correge. Sobe e correge. Sobe e correge. O indicador RSI está batendo fundo, mas ainda está corrigindo. Graficamente falando, eu já comprei mais um pouco de Klabin neste momento com esta posição do gráfico. É lógico que o ideal é esperar ele terminar a sua correção. Vou fazer agora a simulação investindo R$1.000 na KLBN 3, KLBN 4 e KLBN 11. A cotação da KLBN 3 está R$4,45. Da KLBN 4 também está R$4,45. E da KLBN 11 está R$22,25. Dividendio de R$6,29 para KLBN 3, R$6,26 para KLBN 4 e R$6,27 para KLBN 11. E os dividendos a serem recebidos, eu coloquei os que estão lá no aviso aos acionistas. Para KLBN 3, R$0,055, quase R$0,057. Para KLBN 4, R$0,057 também, quase R$0,06. E para KLBN 11, R$28,9, quase R$0,09. R$1.000 investidos na KLBN 3 daria para comprar 225 ações e o retorno seria de R$12,81. R$1.000 na KLBN 4 dava para comprar 225 ações e o retorno seria também de R$12,81. Estão iguais em rendimentos. R$1.000 na KLBN 11 daria para comprar 45 ações e o retorno seria de R$12,99. Então veja que está bem próximo aqui os resultados. KLBN 3 e KLBN 4 com o mesmo rendimento e a KLBN 11 com um pouquinho a mais de rendimentos. Eu vou mostrar agora quanto que a carteira pública do nosso canal vai receber de juros sobre capital próprio com as 200 ações que nós possuímos em carteira. Então as nossas 200 ações na cotação de hoje está dando um investimento de R$890,00 e os rendimentos serão de R$11,40. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Lembrando mais uma vez que nada do que eu apresento aqui é recomendação de compra ou venda. E se você é novo por aqui, te convido mais uma vez a se inscrever no canal e se você clicar no curtir vai me ajudar bastante. Um grande abraço a você, bons investimentos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho